E aí, a gente já tá aqui faz tempo, é no esgoto, nós temos que achar alguma saída daqui. Realmente, eu acho que a saída tá por aí. Não, me siga, eu sei pra onde tá. Olha a saída. Ai, corre, 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 não, não, a saída não é agora. A gente tem que correr, senão essa bicha vai pegar a gente. Ai, ai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai. Eu te reconheço de algum lugar, fica parada, calma, 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 calma. Eu te reconheço de algum lugar. Você é a nossa irmã? Como é que você não sabe? Eu te lembro. Eu lembro de você. Oh, irmão, você não se lembra dela? Sim. Ai. Eu não lembro. Você é a nossa irmã? Eu tô aqui em cima de um negócio só por causa que... Você é. A gente se lembra de você quando você ainda... Quando a gente era ainda criança, a gente se lembra de você. Você deve estar confundindo com a outra coisa. Eu vou ser a sua irmã. Não. Você é a nossa irmã. Eu nunca vou... É, sim. Então, comece a ser... Não! Não, não, não. Não pode, não. Para, para. Você é a nossa irmã. Tente se lembrar. Peraí que eu te ajudo aqui. Agora, se lembra. Não. Peraí. Pronto. Se lembra? Não. Não. Peraí, peraí. Eu sei que vai te matar, mas... Toma isso, rapaz. Não! Não. Ela não pode morrer. A nossa irmã é o imbecil. Não. Você é a nossa irmã. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Ah, é. Lembrei. Ah, finalmente. Ó. É... Você tem que contar tudo sobre o que não aconteceu com nós e tudo. Porque a gente não se lembra de nada quando a gente nasceu. Então, você tem que contar tudo a gente. Porque a gente estava refugiado aqui no esgoto. E não sabia para onde ir. Então, a gente agora encontrou você. E temos que sair daqui. Você por... Ah, antes. Você está em algum serviço secreto? Alguma coisa assim? Não. Ou você quer pegar, tipo, pessoas que são sobrenaturais? Tipo nós? Tipo a gente? Não sei. Acho que não. Não. Tá. Então, está seguro. Ó. Leve-nos para a sua casa e conte tudo o que aconteceu antes de... Depois que a gente nasceu, que a gente não se lembrou de nada. Ok. Leve-nos até a nossa casa. A sua casa, desculpa. Ai, ai. A gente já está chegando... A gente já está chegando na... Na saída? Aqui do esgoto? Não. Então, né? Bora continuar. O esgoto é muito grande. Pera aí. Realmente. Eu acho que eu achei uma... Eu acho... Acho que eu achei uma saída. Não vou comer essa fruta, não. Está muito suspeito. Bora. Ai, ai, ai. Bora. Faz tempo que eu não vejo... A lua. Não sei lá onde é que está, mas tudo bem. Bora. É... Sua casa é qual? Não, mas aí não tem... Mas aí tem... Tem sofá? Eu acho... Eu acho que é melhor andar de baixo, não é porque... Não dá nem falar nada. É baixo? É. Vamos, vamos, vamos. Tá, nos conte tudo que... Depois que a gente nasceu. Tá. Depois que vocês nasceram, os médicos deram um soco. Depois que a nossa mãe... É, depois que a nossa mãe pediu pra eu traçar você. Meu Deus. Nossa. Sério. Então, é melhor a gente ter fugido mesmo, porque senão... A gente ia ter morrido pela nossa mãe. A nossa mãe ia ter matado a gente. Mas, sério. Pera aí. Vem cá pra te jogar pra longe. Porque você tem... Sério, você sabe que meu nome não é esse, né? Eu não sei. Vai ter que te chamar igual o nome do meu nome. É Tingz. É Tingz. Meu nome é Tingz. Nossa, que loucinha. Eu nem sabia que você não era esse. Sério, se não me engano, seu nome é Willow, né? É, seu nome é Willow. E os... E... Não é Snowys. Snowys. É, mas é Snowys. O nome é Snowys. Mas é Snowys. Ó. Meu Deus. Essa espada aí é legal, viu? Ô, gente. Eu quero mostrar a minha mente pra vocês. Todo mundo fica aqui. Na minha frente. Fique na minha frente. Essa é a minha mente. Gostaram da minha mente? Gostaram da minha mente? Eita, pega! Não sabia o que tinha isso aqui, não. É a minha memória do cão. É. Ó. Ah, tá. Eita, onde é que eu tô? Eu vou jogar bola. Eu vou jogar bola. Bum! Vamos jogar bola. Olha essa bola aqui, é de palhaço. Deixa eu tocar a bola. Ei, cadê vocês? Tá lá. Aqui. Tá na quadra. Deixa eu tocar a bola. Deixa eu tocar. Sai, sai da bola. Gente, eu preciso isso. Nossa mãe já tá chegando aqui no quarto. É bom eu prestar atenção nela. Pedir que ela entre aqui. Vamos rolar. Tá. Ó. Peraí. Não, não. Melhor não. Não. Se ela ver a gente, pode dar coisa ruim. E ninguém quer. Isso, né? Ó. Então que... O que a gente pode fazer é que a gente pode arrumar uma casa. Tipo essa aqui, ó. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pra casa. Esconde. Olha aqui pela janela. Nossa. Melhor... Nada. Não tem nada ali nessa janela. Ai, não. Ai, dinheiro. Na rua. Nossa. É 500 reais. É. Mil reais aqui, véi. De graça. Aí. Olha, mil reais de graça. Nossa. Na verdade, esse daqui... É. 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 O que você... Hum. Ô, peraí. Pode ser muito desconfiável. É o que? Pode te falar. Nossa. Nossa mãe. Já foi pra casa. Pode estar com os campinhos. Deixa eu só comer a madrugada. Deixa eu pegar um bom mesmo. Pronto. Eu vou terminar um poderoso com o ex-ministro de camarada. Ok? Tá. Ok. Olha o meu poder. Cheguei. Cheguei. Eu vou ser ajudando a minha senha. Tá. Pega. Que aconteceu? Nossa. Meu poder. Olha o meu. Cheguei em perto de mim. Oxi. Gente, eu vou treinar um pouquinho com um diário que... Muito antigo do nosso bisabisavô. Só que eu perdi ele. Eu vou procurar ele. Esperem pelo próximo episódio da série. Até o próximo episódio. O que é esse? E aí Acho que... É... Legenda por Sônia Ruberti